Eis-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza, que se vê o coração sente. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2, a Palavra de Deus diz. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Sabe, os nossos pecados nos separam de Deus. Os erros que cometemos deliberadamente são uma barreira entre nós e o Senhor Deus. O sentimento de culpa e a vergonha às vezes nos fazem até duvidar da sua graça, não é mesmo? Entretanto, quando confessamos sinceramente, isto é, concordamos que Deus tem razão em julgar o que fizemos como pecado, e quando reconhecemos que Jesus Cristo já pagou cabalmente o preço desse nosso erro na cruz e decidimos, num ato de vontade e determinação, abandonar esse pecado, a nossa comunhão com o Senhor Deus é resgatada imediatamente. Confesse os seus pecados a Deus com toda a sinceridade. Arrependa-se. Lembre-se, Deus é gracioso e bondoso. Arrependa-se dos seus pecados e confie no perdão de Jesus Cristo. Ele perdoa o que fazemos de errado e nos purifica do nosso pecado. Saiba, não deixe que o pecado crie uma barreira entre você e Deus. Confesse os seus pecados e Ele o perdoará. Provérbios 28, 13 diz que quem tenta esconder seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra, que fala de uma maneira tão especial com cada um de nós a cada dia. Pai, obrigado pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor imerecidos, Papai. Deus, nós não merecemos, Pai, a Tua graça, mas recebemos de maneira tão agradável, tão graciosa, Pai. Senhor, nós queremos Te louvar por isso. Te louvar porque o Senhor apresenta ao nosso coração um plano perfeito de salvação, que é Cristo Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados. Pai, que esta palavra possa revelar de uma maneira clara o nosso coração, Pai, de que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, de que precisamos romper com os nossos pecados, Pai, confessando ao Senhor de maneira mesmo sincera, genuína, Pai, para que possamos receber o perdão do céu, Pai, e prosseguir com alegria, com vitória nas nossas vidas, Pai, vitória contra o pecado. Sabemos, Pai, que com a Tua graça, com o Teu amado Espírito Santo, isso é possível. Por isso, Senhor, que esta palavra possa frutificar em corações, Pai, e que estes arrependimentos aconteçam, Pai, e que a transformação destes corações seja uma verdade e que a comunhão possa ser resgatada com o Senhor para a honra e glória do santo e bendito nome de Jesus, o nosso Salvador, nome o qual eu oro agradecido. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Góspio e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Góspio. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima. E aí E aí E aí E aí